Olá! Eu sou o Blumenato, seja bem-vindo. Hoje, não serei só eu. Toda a equipe da Netolab de Massachusetts tá esperando... Pra entrar no áudio, que serei eu e todos eles jogando Among Us. Pausa, só pra lembrar que hoje é dia de live da nossa saga Minecraft. Vai ser 8h da noite. Se você tá vendo esse vídeo no dia seguinte, já acabou. Mas, 8h da noite de hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro... Vai rolar um episódio da nossa saga Minecraft ao vivo aqui no canal. Então, marca no teu celular, vai lá. Bota pra despertar 7h50, pra te avisar, pra tu lembrar. Senta com a família toda, vamo assistir todo mundo junto. Vai ser muito divertido. O episódio inteiro da saga Minecraft ao vivo pra vocês, hoje, 8h da noite. Agora volta com o vídeo. Vamo lá! Basicamente, é um jogo de assassinato, boicote e traição. Todo mundo entrou na sala, olha lá. Todo mundo fala oi! Minha moral tá em alta. Oi, 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 oi. Oi. Obrigado. Peraí, não, não. Peraí, peraí, eu preciso trazer o Bruno aqui pro lado. Bruno, vem aqui pra onde eu tô, Bruno. Oi. Que que é isso? Bruno Momoa. Tu gostou, cara? Eu tô muito igual o Jason Momoa agora e eu resolvi ficar assim, entendeu? Olha o meu cabelo. Tá lindo. Então, beleza. Todo mundo pronto? Vamo começar a primeira partida? Tchiii... O jogo começou. Ih... Sou eu? Eu sou o impostor da primeira partida, gente. Meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. É o seguinte, essa é a nave. Eles têm que descobrir que eu sou o impostor. E eu tenho que, de todas as formas, fingir que eu não sou. Ah, eu vou começar aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. Pronto. Já morreu um. E eles vão tipo... Ó, meu Deus, o que que aconteceu? Que que foi isso? Mano, alguém matou no meio de todo mundo. Como assim? Eu não entendi nada, velho. Tava a mão galera... Eu fui começar a task pra resolver e do nada um assassinato na minha cara. Eu tava falando de cara do Xerobe. Acho que foi o Vitor. Eu vou no Vitor também, porque ele foi o primeiro a ficar falando. Vitor tem toda a carinha de impostor. Tadinho. Vitor, Vitor, foi eliminado! Vitor! Errando. Errando. Gente, eles não fazem a mínima ideia. Eles não fazem a mínima ideia, que sou eu. Vambora. Vamo continuar. O lance é agora, eu vou sabotar a nave, eu vou sabotar a nave. Pronto. Oxigênio esgotando. Corre, corre, corre. Vamo pro oxigênio, vamo pro oxigênio. A gente precisa resolver. Ah, já tá aqui, já resolveu. Caraca. Ah, vai ser tu mesmo, Vi. Quem achou? Quem? Quem morreu, quem morreu? Pensei que eu vi que você ia em postura. Eu também, eu ia votar nela. Eu não tenho a mínima ideia de quem seja, eu vou na Guru. Que isso? Caraca, viu? Olha, olha esse copo. Eu encontrei o copo, como é que eu matei? Empatou, ninguém foi eliminado, ninguém foi eliminado. Empatou. Ah, menos mal. Menos mal, droga. Eu mesmo vou consertar aqui. Aí eles não tem como achar que sou eu. Na deliberação ainda vou falar. Cês viram que eu consertei? Eu consertei! Cara, é difícil ser o vilão, mano. Dá mó nervoso. Dá muito nervoso. O que que eu faço, gente? Eu tô tentando ler os comentários. Matovinha, ele tá suspeitando. Cês acham? Droga. A Samanta viu. Agora eu vou ter que atuar muito. Galera, foi a Samanta. Vota na Samanta. Eu acho que é a Samanta, eu acho que é a Samanta. É claramente a Samanta. Eu acho que é a Samanta. Pode votar. Já fui certo. Votando na Samanta. Foi o Felipe, gente. Ele que entrou no duto de ar. Samanta. Tá bom, fui eu. Não era ela? Eita! Como assim, mano? Putz, olha o tempo pra matar. Fica 13, 12. Pô, aí fica impossível. Aí fica impossível, né? Oh! 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 Acabou. Tá, botei ZTCW. Cê acabou de falar o código. Vem aqui, vem aqui. Ele acabou de falar o código. Ele falou o código. Mas ninguém entra mais porque a sala tá cheia, a sala tá cheia. Agora tá cheia. Ele falou o código da sala. Ok, agora eu não sou o impostor, eu tenho que encontrar o impostor. Vambora. Tira essas folhas. Esses minigames a gente tem que ir cumprindo, tá vendo? Pra gente poder... Volta, folha! Cumprir todas as... Ih, já? Eu fui pro mesmo lado da Sam, da Buru e do Bruninho. E quando eu voltei deu o alarme de morte. Eu acho que é o Vinha. Caraca demais. Caraca demais. Ih, 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 ih. Não, o pulo, o pulo ganhou, o pulo ganhou. Vambora! É, o Vinha é o maior suspeito, né? Então é bom... deixa eu dar uma acompanhada nele aqui. Vamo ver se o Vinha vai me matar. Olha, não parece muito disposto, não. Buru... Buru não fez nada. Não me matou. Deixa eu passar o cartão. Ah! Ih! Só vi o corpo da Vi, não sei quem foi, mas ele viu Mosca. O Vitor e o Mosca que ele falou. Eu vi o Mosca também, eu vi o Mosca também, de branco. Cara, eu vou mandar meu voto. Eu... O Mosca saiu do jogo! O Mosca deu o rage kit, por quê, Mosca? Seguinte, eu cheguei a uma conclusão. O Mosca deu o rage kit, né, saiu. E na mesma hora, o Vitor falou, foi o Mosca. Sendo que se tivesse sido o Mosca, ele teria acabado com o jogo. Porque o Mosca... Então, pra mim, é Vitor na cabeça. Ih! Ih! Um equívoco foi cometido! Um equívoco foi cometido! Comus foi sabotado. Ô, meu Deus, vambora, gente, tem que vir pro Comus. Bora, galera, bora, galera, bora, galera. Eles não tão me ouvindo, não sei porque que eu tô falando. Ó a Samanta, ó, 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 ó. Eu acho que é a Samanta, gente. Eu tô achando seriamente... Olha como é que ela tá, espreita. Parece que ela tá esperando o momento certo pra matar alguém. Caraca, eu não vi. Eu tava muito achando que era a Samanta. Pra mim é a Samanta ou o Vinha. Pra mim é a Samanta ou o Vinha. Samanta rodou, Samanta rodou. Rodei de novo injustamente, hein. Ah, mentira. Ah, não! Corre do Vinha, corre do Vinha. Não, não, deixa ele te matar, pelo amor de Deus, é isso que ele precisa. A gente precisa apertar o botão da emergência. Ah, acabaram as reuniões de emergência, acabaram. Ah, então acabou, então ferrou, já era. Ele conseguiu! Boa, Cyrano! Boa, Cyrano! O Vinha só tinha que matar um da gente pra ganhar. Ele só precisava matar um. Seu risada de vilão. Yeah! Boa, Cyrano! Boa, Cyrano! Aí, salva de palmas pro Cyrano. O Cyrano foi o grande vencedor. Vamo lá. Shhh! Ah, droga, não sou o impostor. O que que a mosca tá parado ali no... Tá bebendo gasolina, meu filho? Cuidado. Deixa eu vir aqui na enfermaria. Ok. Pronto. Ih, já acharam o corpo. Achei o corpo e só tinha uma pessoa saindo da sala, era o Vinha. Eu vou no Vinha porque o Vinha sabe mentir muito bem. Eu fiquei junto com o mosca, não era ele não. Óooooooooooooooouuuu!!! Eliminado Vinha! Vamos lá agora. Começando. Silêncio, foi. Ah, não sou. Droga. Vambora. Ó, olhos abertos. Vamo ver aqui nos escudos. Ok, resolver. Concluído, beleza. Isso, eu vou olhar na câmera também, ó. A Buru também tá aqui. E só dá pra usar a câmera de uma vez? Ih, chamaram a emergência! Olha só, o Vitor tá me seguindo de uma maneira muito suspeita. Ele para, me olhe de novo. Ele chamou a reunião! Que que é isso? Ele tá achando que isso aqui é a polícia, ele ligou pro 90. Ô, Vinha, pera aí, Vinha. Tu tá me falando que tu chamou uma reunião de emergência, que tu tava sendo perseguido? Olha, vocês vão se arrepender. Ele merece benefício daquilo, meu Deus! Votaram no próprio Vinha. Ninguém votou no Vitor, só o Vinha. Gente, essa foi a chamada de emergência mais patética da história da chamada de emergência. Ele tá me perseguindo, hein. Ele tá seguindo mesmo! O Vitor tá seguindo o Vinha, que sacanagem! É muito Vitor isso, abrir mão do jogo pra ficar seguindo o Vinha. E... O Bruno morreu! O Bruno morreu! E quem achou foi a Samanta. Então foi a Samanta, ué. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu encontrei no meio do mapa, eu tô andando, de repente me passa o Vinha e o Vitor atrás. Pensou que aparece dois Vinhas numa moto? Meu Deus! Merda! Esquipamo, esquipamo. Esquipamo, tchau. Aí, alguém no chat falou uma coisa muito boa. O Bruno só morre. Olha, gente, eu tô suspeito da Vi. Eu tô muito suspeito da Vi pelo comportamento dela no chat. Eu tô muito na dúvida. Esse impostor também não faz nada, ele não sabota, ele não mata direito. Eu não sei se é... Ih, fecharam as portas. Trancaram as portas. Puts, grilo. Quem trancou as portas? Como é que tranca as portas? Como é que destranca? Todo mundo junto, geral junto aqui. Ih, arrumar iluminação, 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 iluminação. Sabotaram a iluminação. Tô indo, tô indo, tô indo. E agora? Como é que conserta esse inferno? Ih, meu Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acender todos? Ah, tá. Olha só isso. Eu acho que foi o Mosca. O Mosca tá dando uma... Desentendido. Ele tava de máscara ainda, tá, gente. Tá dando um desentendido, ó. O tempo todo. É ele, com certeza, é ele. Eu não tenho moral nenhuma, não tenho moral. A consciência de vocês aí, eu sou o guia. Ih! Ok. Agora é o seguinte, ó. Irmãos, eu não tenho moral nenhuma. Então, ou é o Bruno membro, ou é o Bruninho. Eu acho que é o Bruno. O Bruninho, qual a sua defesa? Eu não sei qual é o Bruno. No início do jogo ficou me seguindo. Você não me matou, eu não te matei, então não é nem dos dois. O Bruninho me convenceu, o Bruninho me convenceu. É... Aaaaaaaaaaaaayy! Aaaaaaaaayyy! É só de emergência. Agora serão dois impostores, galera. Então, vai ser duas vezes mais difícil. A gente percebeu uma coisa, cada missãozinha dessa que vocês fazem, ela tem uma interação. Então o impostor, ele não consegue concluir essas missões. Então, se você ver um cara parar aqui, em frente a uma máquina, fazendo nada, respeite dele. Pode ser alguém lento, eu sou lenta pra cacete, você me respeite. Vai, deixa o seu impostor, deixa o seu impostor, deixa o seu impostor. Shhh. Saco! Ih, já! Gente, é a Samanta, é a Samanta, é a Samanta. Fala pra mim! Que que você tem pra se defender, Samanta? Não, como é que o cara vê? Duas pessoas saindo da sala e uma morreu. Não, 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 não. Eu vi você e eu vi a Buru, e eu vi só metade da Buru e você correndo. Tô achando que o Bruno tá muito convicto. Olha, eu não tô acreditando no Bruno, não. O Bruno já desmutou falando da Samanta. É, eu confio na Samanta nesse caso. Ô, Bruno, eu tô acreditando em você, você não me decepciona, hein. Vi, pode convidar. Eu nunca acredito que a pessoa do Bruno come carne. É minha, a Samanta. Que grafônica! Que grafônica! Empatou! Isso! Oooooooou! Vambora, continuando. Sabotagem! Ué, a Samanta veio aqui e não fez nada? Eu não sei se o Bruno teria a experiência do jogo de ver o corpo que ele próprio matou... Ele vai matar. E imediatamente apertar o botão de denúncia. Ôi! É a Samanta. Galera, é... Sinto dizer que é a Samanta. Quê? Como é que você mudou de opinião assim? Porque tinha um corpo, a Samanta do lado, e eu vi o corpo. Ah, tá. Ah, tá. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Ah! 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 Ih, meu Deus. O Comso foi sabotado. Ah, saco. Ah! Vamo ver se ele vai resolver. Ok, o Mosca e a Sula não são. Com certeza o Mosca e a Sula não são. Gente, eu não tenho a mínima dúvida... A mínima dúvida de que é o Vinha. Que o Mosca e a Sula ficaram junto comigo resolvendo oxigênio. É, e vocês votaram em mim! Putz grilo, Mosca. Olha isso, tamo sem luz. Pô, o Mosca garoteou agora, era claro que era o Vinha. Eu tava junto com ele, ajudando na sabotagem, mano. Pronto. Convencido de que é o Vinha? Vambora, vamo chamar a emergência. É o Vinha. Tá convencido, Mosca? É o Vinha. Por quê? Por quê? Porque eu e ele consertamos, ah, é o negócio que cê fez. Eu falei no começo, ele tá me acusando demais. É o Vinha. Yes! Eu não vi, Samanta. O Vinha é campeão e você é impostor, é a quinta vez que ele é impostor. Caraca, o Vinha é impostor em todas as partidas, velho. Como botar três impostores? Porque o Vinha já é um, conseguiu. Sou eu e o Kleber. Eu e Kleber, eu e Kleber. Ih, eu não conheço esse mapa, não. Nunca joguei aqui, não faço a mínima ideia. Tá, vou sabotar. Aqui. Eu vou ajudar e depois eu vou usar isso como desculpa. Vou usar a Buru como desculpa, eu vou falar... Aí, a Buru viu, eu com certeza parada. Entendeu? Ih, o Kleber já matou um. Ok, eu achei o corpo e eu vi o Kleber vindo em minha inscrição. Kleber. Eu vi o Kleber vindo em minha inscrição. Que chance, Bá. Olha só, você tá me acusando de estar no mesmo lugar. Provavelmente, eu acho que foi o Kleber. Tá, tá zoando, gente. Eita. O Kleber tava sem jogar há duzentos anos... Ih, era! Ih, meu Deus! Ok, gente, agora sou eu contra todos. Putz, Grilo, pegaram o Kleber muito rápido. Mata o Bruninho? Enquanto tá todo mundo distraído? Mata. Eu fui pra consertar a sabotagem, reportaram o corpo. Eu tenho quase certeza que eu vi alguém saindo do duto. Mas quem? Não sei, mas eu acho que pode ser do Vinha. Ai, maluco, se for o Vinha de novo, não é possível. Ele tá usando o hack. Ou era o Vinha ou era a Vi. Posso estar errado, mas se não é o Vinha, eu vou votar na Vi. Eu votei na Vi, eu votei na Vi. Falta a Samanta. É a Vi, 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 é a Vi. Foi em minha entesa que é a Vi. Ei! Eu tenho sua certeza agora? Não era. Não era. Não era. Me sinto culpada. Gente, eu sou... Eu só quero semear o caos. É a única coisa que eu quero. Semear o caos e deixar todo mundo sem saber o que fazer. Essa é a minha intenção. Ué, como assim? Eu não sabotei nada, mano! Que que tá acontecendo? Não tá entendendo nada. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. 23, 22. Eles têm 20 segundos. Eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Não, ganhei, ganhei, ganhei. . O, 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 o... Vai começar, hein. Começando. O pessoal... Agora... bom, agora todos eles vão suspeitar de mim, mesmo se eu fizer qualquer coisa, então tenho que ser muito neutro nessa partida se eu quiser ganhar, tipo... Não dá na pinta e eu preciso ficar meio calado, entendeu? É a única forma de eu ganhar essa, porque qualquer coisa que eu faça agora, eles vão... Eles vão presumir... Ih. Olha só, pra mim é muito claro de que foi o Mosca. Olha, eu gosto de botar de quem mais. Caiu o Bruno! Caiu o Bruno! O botar em mim, né. O negócio é plantar o caos. O caos! Pronto, consertei. O Vinha morreu. Eu morri, eu morri. Bugou o jogo, né, porque o Vinha morreu, não tem como acusar ele mais. Ou é o Bruninho, ou é a Vi. Cara, eu não sou. É, eu também não sou, parabéns. Acertamos, eu tenho certeza. Só podia ser ele, cara. Ah, para, mano! Para! Caraca! Para! Que que eu faço, gente? É porque eles já estão suspeitos de mim. E eu botei todo mundo agora contra o Coisa, entendeu? Eles agora me viram passar aqui com a Samanta, né. Eu não vou mais acusar ninguém, agora o Felipe é muito mentiroso. Neto. Tá, agora eu prefiro não ser o impostor. Shhh! Eu prefiro não ser, porque senão... Aí, ótimo, ótimo. Detalhe, eu ganhei todas até agora, né. E não morri nenhuma vez. Esse jogo é pôquer. Me matou. Chacina da Neto Lebe! Bom, mas eu quero, na verdade, eu quero tentar achar o assassino. Vamo ver se a gente acha alguma coisa, ó. Ó o Vitor aqui. Ih, é o Vitor! É o Vitor, olha, cês viram? Ao vivaço! Ao vivaço o Vitor matou o Bruno. O Vitor joga bem, porque ele é caladão, né. Ele não fala nada. Fica na dele o tempo todo. Que música eu tô fazendo, cara? Samanta! Samanta, eu acreditava em você. Tu que me matou, né, Samanta? Ih, oxigênio esgotando, ó. Ah, eu posso ajudar. Isso eu posso ajudar. Não, não vai ganhar por causa de oxigênio, não. Vai te catar. Ih, eu não consigo. Mentira! Eu não consigo resolver. Sabotagem eu não consigo resolver. Vamo consertar o oxigênio, suas anta! Isso, vai! Ih, o Vitor vai matar. O Vitor vai matar ele. Eu vi o Vitor matando. Eu vi a Via saindo do corpo do Bruninho, na hora. Eu só não reportei, porque eu tinha o oxigênio pra consultar. Não, eu reportei. Foi o Vitor, Vitor matou, eu reportei na hora. Fica quieto, eu vou processar você. Vitor sentou, Vitor. Sentou, Vitor. Aê, Vitor! Ganhamos! Uh! Que merda! Yes! Ah, mano. Puts, grilão e Kleber de novo. Ferrou. Ô, Kleber. A gente não tem que estar junto, Kleber. Kleber, sai daqui, Kleber! Matei. Então, vamo lá. Eu tenho, eu tenho três pessoas que eu desconfio. Uma é o próprio Felipe. Então foi nele. Obrigado, Bruno. Sabe qual é o problema? É que agora não tem absolutamente nenhuma forma de eu não ser acusado todas as vezes. Eu arrisquei, tomei uma arriscada. Arrisquei. Yes! Sabe! Caraca, mano. Parece que o jogo foi bom, não é mesmo? Mas é porque não tinham o que fazer nessa. Sério, não tinham o que fazer. Eles já estavam desconfiados de mim em qualquer coisa que eu fizesse. Agora tá com o Kleber, né. Torcer pro Kleber conseguir ganhar isso aí. Caraca, eu acabei de ver um corpo. Vamo ver agora a verdade. Droga! Aí, ó. No! 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 Como é que é? Eu aí elogiando a edição, e aí, todo emocionado, tudo isso foi falsa. Achei que o que tínhamos era verdadeiro. Eu sou casado, então... Minha esposa tá assistindo a live. Eu tô pegando no pé, né, cara? Por que que é isso? Com todo respeito. E é isso, um beijo grande. Pessoal da NetoLab, se despeçam aí, valeu! Beijo! Beijo, galera! Beijo, pessoal! Uuuuh! Beijo! Ai, meu Deus do céu.